E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e rapaziada mano, no vídeo de hoje vamos falar sobre novidades que chegaram nessa quarta-feira, no caso ontem às 10 horas, que querendo ou não dá até uma ajudinha, não é aquela coisa magnífica, mas eu vou repassar aqui as informações que são bem interessantes até, beleza? Então pra isso mano, já conto com o like de vocês nesse vídeo aqui, que me ajudou bastante, se você for novo no canal, se sinta muito bem-vindo, já se inscreve aí e bora passar as informações pra vocês. A primeira informação que eu tenho aqui pra vocês é sobre o nosso evento fundadores, né? Ao você logar no evento, vindo aqui na aba seja um fundador, você consegue ver que conseguimos concluir todos os marcos que tinham aqui, de 5 milhões de fundadores até 50 milhões, aonde ganhamos a cartinha do Mococo 114, beleza? Aí nisso aí a Esportes, né? Ontem no caso às 22 horas, fez um novo marco rapaziada, onde você pode estar ganhando uma carta de over 118 totalmente gratuita, quando atingir 60 milhões. Aí a gente pensa, pô, já atingiu 50, pra 60 não falta muito, né? Você vai ganhar uma carta de over 118 inegociável, e pode ser uma dessas cartas aqui, no Caicedo, Alisson, De Jong, Mount, Tonali, mas lembrando a vocês que são inegociáveis, se vocês pensarem o seguinte, ah, Cotchan, que eu vou pegar essa carta aí, 118, vou em trocas e vou mandar ele aqui, ó, pra tá pegando 500 pontos. Na minha opinião, sinceramente, não vale, compensa mais você manter essa carta no seu elenco, até porque você tem que ter um ger alto, tá? Pra você tá ganhando recompensas boas com base no ger, e trocar apenas por 500 pontos, na minha opinião, não vale, beleza rapaziada? Até porque, mano, se você for jogar essa aba de eventos ao vivo aqui, ó, jogar por uma semaninha mesmo, você já consegue na média aí dos seus 500 pontos, até porque são 70 pontos por dia, tá rapaziada? E você jogando aí 7 vezes, dá um total de 490 pontos, beleza? Então, querendo ou não, acho que compensa você pegar o seu 118 e colocar no seu elenco, que é uma coisa que eu vou fazer, né? Entre os 118 ali, como é um packzinho de sorte, vai ser complicado a gente ganhar a peça que a gente quer, né? Tanto que, tipo, eu nem utilizo o MEI, e se eu ganhar, no caso eu utilizo, né, eu já tenho o Sócrates, então se eu ganhar o Mount, aí não tem como eu tá encaixando ele no time, então temos que ter uma boa sorte nisso aqui, pra tá ganhando uma carta que dê pra encaixar no elenco, e ajudar a gente, né? Porque se tirar uma carta que a gente já tem um jogador bom naquela posição, fica complicado, né? Então boa sorte pra todo mundo nesse pack, e bora falar das outras novidades que temos. Agora vindo aqui pra contratações misteriosas, né? Vamos conseguir resgatar o Rush no dia de hoje, Over 113, uma carta que nem é utilizável, sinceramente, né, rapaziada? Ele sim dá pra mandar pra troca, e na semana que vem, rapaziada, já foi confirmado a cartinha do Nesta Over 114, caso você não saiba que carta é essa, é uma carta Icon Prime, zagueiro, do nosso queridíssimo Itália, né, rapaziada? O Nesta, né, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês, tem uma noção de que carta que é, ó, como vocês podem ver aqui, ó, essa cartinha que está avaliada a quase 500 milhões, vocês vão ganhar ela totalmente gratuita na semana que vem, só que inegociável, igual a cartinha do Rush, tá, manos? E juntamente com a cartinha do Nesta de Over 114, quem tá jogando, resgatando tudo certo, essas contratações misteriosas, vai poder fazer o resgate também de um jogador Over 116, tá, rapaziada? Podendo ser Neymar, Rudger, Vinícius Júnior, Zanetti, esse outro, o Aldaian e o Wohler, né, rapaziada? Então, é interessante, né, você sempre tá fazendo resgate, hoje a gente resgata o Rush, semana que vem é o Nesta, juntamente com o 116, aí depois a gente vai saber qual vai ser a última carta pra gente tá fazendo resgate, isso se tiver esse evento ainda, né, só vamos ter mais informações quando tá chegando a hora de a gente tá conseguindo as cartas. E por último, e nem muita novidade, a gente tem aqui que trocou esses jogadores aqui que tem um upgrade a mais de você tá conseguindo, mas essa aqui nem é tão interessante porque eu não recomendo que vocês gastem FIFA Points no jogo, sinceramente, mano, isso aqui é uma enganação total, velho, tem muita gente que imita, tem muita gente que imita, mas, cara, é muito difícil de você tá ganhando carta nisso aqui, e eu não recomendo que vocês gastem muito no jogo pra tentar sorte nesses packs, né? Infelizmente, não temos tantas informações importantes, até porque o jogo já está chegando em seu final, né, rapaziada? Mas tá aí, né, algumas informações que talvez podem ser úteis pra vocês, tá ganhando algumas recompensas interessantes, beleza? Então, provavelmente, daqui uns dias vamos estar resgatando o 118, e eu recomendo que vocês coloquem no seu elenco, né, rapaziada? Caso não caiba no seu elenco, se você quiser mandar pra troca, aí vai de você, né? Mas por 500 pontos, uma carta de 118, na minha opinião, não vale a pena, beleza? Então, em resumo, as novidades são essas, né, rapaziada? Que no fim, mano, chega a ser decepcionante, cara, porque a gente olha, finalzinho de game, era pra ter um evento muito bom pra todos, até os pessoal free, A melhor forma de aproveitar esse evento foi pra quem tinha coins no começo, conseguiu comprar cartas pra jogar no ponto clube, esses são os gratuitos que deram sorte. Agora, o pessoal que não aproveitou, velho, acaba sendo muito triste, pelo quesito, mano, que a EA tá complicando muito a vida aqui no mercado, velho. A gente olha cartas aí de over 120, que são as que tão compensando comprar pra fazer a troca, tá simplesmente impossível, sem contar que elas estão expirando, rapaziada, ó. Vocês podem ver que cada cartinha tem mais de 600 ordens de compra, e o pessoal fica aí a maior cota tentando comprar, e muitas das vezes até expira a carta e eles não conseguem comprar, cara. Pelo amor de Deus, é muito frustrante isso aqui, rapaziada. Mano, simplesmente um evento que era pra ajudar geral, que jogou há muito tempo essa temporada do FIFA, que o pessoal poderia levar muitos benefícios pra próxima temporada, a EA acabou fazendo uma cagada absurda, na minha opinião, pelas pessoas gratuitas. Eu já se dei bem, sim, porque se for olhar o que eu já consegui fazer nesse evento, eu consegui já montar um time full, né, no caso não é esse aqui não, consegui já montar um time full pioneiro, né, eu já tenho um time inteiro pra ir pro próximo FIFA, tenho over 142 garantido com cartas inegociáveis, e mano, simplesmente absurdo o que eu já fiz, tá ligado? Então pra mim tá bom, porque eu consegui aproveitar e porque eu gastava grana no jogo. Agora com o pessoal free, que não conseguiu aproveitar comprando cartas no começo, normalmente não tem um ou dois pioneiros, né, no máximo vai ter aquele mococo, né, que a gente ganhou aqui na aba de fundador, né, porque de resto deve tá tudo com cartas aí normal e nem fundadores direito, até porque este packzinho que eles têm aqui é uma vergonha, ninguém ganha nada de bom nesses packs. Ah, mas um amigo meu ganhou alguma coisa? Cara, é de um em um milhão que consegue tirar alguma coisa nesses packs, né, eu cheguei a gastar mil pontos, não ganhei nem em carta over 113, se eu não me engano, tá? Bem decepcionante. A gente chega aqui, ó, pra tá ganhando pontos, no caso, é... Eu até esqueci o nome agora, como que é o nome desse ponto? Ponto de clube. A gente ganha bem pouco, né, cara, depois que a EA viu que o evento tava muito cagado, lançou até esse modo desafio, que ainda rende pouco se a gente for parar pra ver, né, rapaziada? Só que se não tivesse ele também seria bem pior. Agora, a gente vai ganhando ali um total de mil pontos por semana, mil pontos de clube, até que dá uma ajudinha pra você estar tentando abrir uns packs, mas, cara, simplesmente aí poderia ter feito muito melhor esse evento, ainda mais que era um evento pra ser final de jogo, né? Você ter ali acesso a mais cartas seria bem mais interessante do que propriamente depender de sorte em algum. As trilhas aqui ser totalmente decepcionante, né, porque a gente vê aqui, ó, Ah, eu vou pegar o Fernandes, você só vai literalmente pegar ele, porque aqui você tem que ainda tentar a sorte nesse pack e gastar, tipo, uns 3 mil pontos pra tá pegando apenas uma cartinha de over 115 pioneira, né, mano? Chega a ser bem decepcionante, rapaziada, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Mas então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa novidade pro meu, no caso, pra mim, eu achei boa, até porque eu quero um jogador de over 118 pra tá colocando no meu time. Deixa nos comentários se vocês gostaram disso aqui, e também deixa sua opinião sobre o evento. Eu sei que muita gente vai criticar, porque até eu que consegui fazer as melhores coisas possíveis do evento, tô criticando, então imagina as pessoas que não conseguiram, né, cara? Chega a ser bem decepcionante, porque nas outras temporadas dá pra pegar muita carta gratuita também. Tipo assim, não era tanto igual eu peguei, mas no caso, o pessoal free, que não teria aproveitado, conseguiria o mesmo tanto de cartas que o outro pessoal free, né? Mas é uma loucura, rapaziada. Uma doideira aqui só, mas boa sorte a todos aí nas próximas trocas, que vocês consigam bastante pioneiros pra levar pro próximo EA e PC, beleza? É nóis, tamo junto, valeu e fui!